A CIDADE NO BRASIL Poxa, meu irmão, eu queria ficar pra ele gravar vídeo, eu não sei fazer embaixadinho com a bola. Tu não vai conseguir nunca isso aí. É o quê? Tu não vai conseguir nunca. Fala pra você com esse sapato aqui, ó. Não, esse é daqui que eu... Ei, ei! Deixa isso aí, deixa isso aí. 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 Meu irmão, eu só vi isso aqui, meu filho. Isso aqui, eu só vi. Ah, aqui não é filme não, pai. Aqui é realidade. É, cuidado com o meu sapato, tá? Só ouvindo. Oxi, meu irmão, como é que eu tô fazendo isso? Ah, pudei no meu sapato. Oxi, meu irmão. Oxi! Tá bom, né? Oxi, meu irmão. Não é só papo pra mim, pro amor de Deus, meu irmão. Ai, eu também quero um desse. Mais um, já. Ô, meu irmão. Um milhão de real, hein? Um milhão, um milhão de real. Um milhão. Oxi, meu irmão, tu acha que ele... Tu grava vídeo pra internet? Grava, doi. Tu tem um milhão de segredos? Tem um milhão? Tenho, não. Ah, tu já era. Oi, meu irmão. Aqui é o cara do Steve. Ô! Ai, doido. Tem que arrumar um sapato desse, pessoal. Aí, pessoal. Ele falou pra mim que só ia me dar aquele sapato que eu tô precisando muito, mano. Só se eu bates um milhão de seguidores. Então, pessoal, já vai compartilhando pros amigos de vocês aí meus vídeos aí. Vamos ver se a gente bate um milhão aí pra eu ganhar esse sapato, né? Vamos ajudar aí, pessoal. Tamo junto, valeu.